Eu sou daí daqui Amado em sua vida, meu Pode-se ir pra Deus, ó E leia o whatsapp que eu não seja você Mais um pedaço esquecido Que morreu sem salvação Ou peneirado de tiro Ou mais um mal instruído Aprecionado no vescão Que procura vai te ditar Caindo no abismo A guerra é desconforto Por isso eu te digo Não importa onde você está O Senhor é contigo a oração Que eu repito A saudade que sinto É de ver vários irmãos E morrer sem Jesus Que está assim Vários moleques que não vão morrer Vários parceiros do crime sofreu São tantas letras que aconteceu Saudades da mil Vários moleques que não vão morrer Vários parceiros do crime sofreu São tantas letras que aconteceu Saudades da mil Vários moleques que não vão morrer Vários parceiros do crime sofreu É muito amor! Você mandou o som? Ei, DJ! Bora lá! Baixar? Baixando? Ouvlera ma baúl, puta fecha MC Caprera, diga-de-cha-pa! Cabeça de leão! Ouvlera ma baúl Dibra, cê, 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 cê! No intuito de unir as quebradas da zona norte de Itaxiqo do Sul, surge em si a família do Zéu. Só a lula. Pensa, tem cor, né, pra você ir, vamo! Ele passou a soma na guarda, tomou futebol lá, para o depor do Salvador. Ei, DJ! Saulo, chefe, bico! Essa é a pica, essa é a polícia, passa na rua, é nóis. E o garante, o posei? O garante, o garante, a polícia, passa na polícia, passa na polícia, passa na polícia, Pra quem fez caminho, o empadrão se escondeu Olha o estoque da família e guerreiro, não foi o que deu Dormindo da ilusão, que ele não se é o padrão No final eu sou seu gafonho, o pobre em caixão O primeiro assalto A brilhada faz sempre boas a pule Oje, ala, ala, ligaram? É o, velho Muito é macoé, é que é macoé na rua, velho Gostoso, hein? Só pode estar aí de lei aqui, carai Pode estar aí de lei, ô Muito é macoé, é que é que é que é a rua, velho Olha essa, bombare Música 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 Música